Olha aí pessoal, a corrida de prazo aí vai ter de novo na fazenda Serrota. Cheguei um pouco atrasado pessoal, já teve a primeira, mas nós vamos filmar as outras. Primeiro que foi, foi esse cavalinho aqui ó, e esse é o que eu fiz ali. O cavalinho ganhou. Ganhou a primeira. Esse aí foi de novo. Essa primeira após foi quanto? 2.000 contra 1.500. 1.500, aí vai ter as outras né? O cavalinho ganhou a primeira. Aí vai ter as outras agora. Esse cavalinho aí pessoal, é de novo. Vou lá pro final, pra esperar lá a outra corrida. Olha aí pessoal, a outra é que vai correr agora. A após é de quanto hein? 10.000. 10.000 é tu e quem? 10.000. Tu e Toinu? Toinu é com o cavalinho novo é? 10.000. Certo, que vença o melhor né? Seja o melhor. Valeu. É isso aí pessoal. Aí agora o recorredor, encontra o cavalinho Toinu novo. E vamos aguardar aqui. Vai ser daqui pra frente, ele ainda não tá bom, ele tá começando agora. É o cavalinho que ganhou aí. Foi de quanto essa aposta hein? 6.000. 6.000? Foi esse cavalinho de quem? 7.000. É da agenda aqui. 7.000. E o outro de quem era? O outro era de... Cristóvão. Cristóvão. Beleza. Tá de parabéns aí. Esse cara correu com 20.000 quanto de aposta. O agente correu com 7.000 por fora para apostar 13.000. 13.000. Correu com 20.000. Oxê. Repilha aí de aposta pessoal. O cavalinho apostou 3.000. O cavalinho aí é bom. Ótimo caralho. Tem outra carreira aí pessoal, outra aposta aí. O cavalinho, o cavalinho, o cavalinho, o cavalinho. O cavalinho. O cavalinho que o cavalinho etc. O cavalinho, o cavalinho. Quanto é a posta, hein? Quanto é a posta aí? Muitos anos! Vem do Beto? Vem do Beto! Vem do Beto! Vem do Beto! Vem do Beto! Vem! Vem do Beto! Vem do Beto! Vem do Beto! Música 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 Música